Vou te achar que não tens pra dormir, nem o que fazer Não sabes bem quem está aqui, neste mundo, tão tanto frio A só do que por ser em ti, que eu não posso querer Tercerá bem, tercerá bem E a vida não vai pra nada, vai tão ouvindo, tens de parar Não perdes tempo, podes saber que vais esperar E a vida não vai pra nada, vai tão ouvindo, tens de parar Mas pode ser tão difícil pra te lutar, é Deus assim? Será que Deus só vai lembrar, não vai te dar Será que sim? A só do que por ser em ti, que eu não posso querer Acreditar 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 O que por ser em ti, que vai chegar E a vida não vai pra nada, vai tão ouvindo, tens de parar Não perdes tempo, podes saber que vais chegar E o mundo de Deus te lutar Aplausos 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 Aplausos